Música Tivemos uma ocorrência, graças a Deus, de lesão corporal com uma ameaça onde o suspeito verificou ao chegar em casa que a sua esposa não estava, tinha saído com a irmã dela. Ela foi atrás da mesma e encontrou em frente a uma sorveteria, o mesmo em ataque de ciúmes, retirou o celular dela e pediu para ela retornar para casa, onde na própria residência, essa havia de fato, onde os dois se agrediram mutuamente. Quem comunicou a polícia? Foi ela ou ele? Foi a vítima. A mulher? Exatamente. E nesse caso, os dois entraram em vias de fatos, mas o crime pesa mais para o lado do homem. Exatamente, até porque, de acordo com a lei, o homem tem capacidade maior de se defender e oferecer a maior ameaça para a vítima, que é o caso da mulher. Teve lesões? Teve lesões, tanto no homem quanto na mulher. No homem teve mordido no braço e a mulher escoriações pelo corpo. Foi necessário encaminhar ao hospital? Negativo. Quais os procedimentos que a polícia militar tomou, sim, de registrar a sua ocorrência? Conduzir ambas as partes para a delegacia, onde o escrivão tomará os termos e verificar mais a fundo a natureza das leções.